O que está a custar é o gol. Vamos então ao Alnácer, Celta de Vigo, o primeiro jogo do troféu Algarve. Ela faz levar porrada todos os dias de parte física, que é muito importante nesta altura. Mas aí longe deste cenário de torneio do Algarve e a troféu. Há minutos, há ritmo competitivo, porque é perfeitamente natural, aproveita nem destes jogos nesta feira. Porque ainda não falámos dele, é David Ospina, guarda-redes colombiano, que foi contratado também pelo Alnácer. Agora com a decisão deste conservador, que poderá ir. Carlos Domingas para a esquerda, para Fontane. Não sair bem, chega sem problemas a Nahuafalakidi. Lísca, bem o passe para Surtana Algarve. Cruzamento no segundo posto e o corte falhado. Quase todas as partidas, uma disponibilidade fantástica e muita experiência que pode trazer nesta equipa do Alnácer. Um habitué também, em termos de convocatória para a seleção. Alnácer e Celta. Alabri, bem no corte, vai. Alcaname. Passe para Cristiano, cabeçada e não marca. É a primeira tentativa, depois chega ali a ser atingido, unicamente, por Ivan Villar. Mas é o primeiro aviso do Alnácer. É a primeira oportunidade de golo da partida, uma grande gola. Escola de formação do Barcelona, fora de jogo tirado, Gonçalo Paciência. Vamos ver se aproveita melhor este ano também, Gonçalo. Decide o passe bom, destaque o cedo. Canto para o Alnácer, tira a defesa do Celta, mas a bola descreveu um arco. Trouxe dos muitos golos, dos mais de 800 golos. É esse número de ter mais golos do que jogos no Real Madrid. Mal passo de Alabri, intersecção de Gonçalo Paciência. Excelente o passe de Iago Aspas, vai marcar e aí está. Iago Aspas, acerta no posto. Mas o talento naquele pé esquerdo é, de facto, sensacional. Grande pormenor de Iago Aspas no mal passo de Alabri e o Celta, muito perto do Ulsan. E parecia mesmo que já estava em sublima forma como ele. Cristiano. Tem a bola no posto. Agora vejo muito isto, no processo defensivo, os jogadores, os defesos. Calete. Utilizando a hashtag Futebol na Sport TV. Seu canal de esporto a levar até si este troféu. Tem a ver o Teus Bréia. Agora vejo muito isto, no processo defensivo, os jogadores, os defesos. Calete. O dinheiro de fundo seria para Alcanam. Cruzamento, o Ronaldo não marca. Que oportunidade para Cristiano. E habitualmente estaríamos nesta altura quase a ouvir um sim. Mas não foi o caso. É, grande cruzamento mais um. E agora era uma finalização mais fácil. Principalmente na cabeça de Cristiano Ronaldo. O campeão de Iago Aspas. Alcanam. Cruzamento, agora já não saiu nada bom. Alcanam. Tinha espaço e tempo para fazer melhor. Com essa luta ainda mais acesa. Atenção aqui. Temos o que irá acontecer ainda até ao final. Ponta pé fantástico. O de Talisca. Tem uma capacidade de ramar tremenda. O Brasil. E o Van Villar a defender. Exatamente. A distância tremenda de Talisca. Um acrescento impressionante de qualidade. Não que Luís Gustavo. Que era também um craque. Uma ligação contratual ao Rio Ave. Uma fase inicial da carreira. Atenção aqui ao canto. Tira a paciência. Consegue recuperar. Carlos Pérez. Não passa. Gare. Mata de Gare. Prensado. E depois. Muito bom guardamento. Muito profundas. É normal. Porque sendo o primeiro jogo da pré-temporada. É um estágio diferente. No momento de preparação do Gare. Foi há instantes que vieram para a zona de aquecimento. Portanto. Atenção a Cristiano. Linha fundo. Trouxamento largo. No sul de posto afasta bem. Foi o Vítor. Foi ali colocado. Ao lateral. Trouxamento. Atenção a Pérez. Trouxamento muito largo de pé direito. Para já o canto. Ali o primeiro toque. Possibilidade de remate para Pérez. E sai perto. E é canto ainda. A bola ainda só foi um desvio. Grande tiro. E creio que o Aaf estaria abatido se a bola vai na direcção da baliza. Muito forte este remate. Atenção a bola. Bem jogado. Carrinho e corte para canto. Um tapete canto para a equipe da Galega. É muito espaço agora. Iago Aspa. Escrusamento no sul de posto. Demasiado largo. Dizia. O lateral do Vitória. Adiantar em Luzia. Acaba por perder defensa. Muito dinheiro. Talisca. Feio remate. Serve como passe. Vai para uma situação de perigo. Passe para o Sovites. E o corte. Ainda a insistência. O outro perto de conseguir marcar. Uma premata que naturalmente para a saída de Cristiano. Serve. Cruzamento é bom. Tenta ainda chegar mas não consegue da melhor forma. Foi Strandvarsen. A não conseguir finalizar da melhor forma. Uma nova abordagem tendo em conta aquilo que é o novo Celta também. Talisca sai à figura. Mais uma vez. E não pede licença a ninguém. Sim. Ele apanha ali um espaço. Cruzamento e corte da defesa do Al Nasser. Passou. Bem jogado. Atenção. Falta. E um jogo a doer. Formação ofensiva. Toda a equipa. Eu mesmo já não se aplica. O Al Nasser já está. Mudou-se algumas peças. É o terceiro jogo da temporada apenas. Já estão. Passou. Bem jogado. Atenção. Falta. E um jogo a doer. E a doer. E a doer. A doer. E sem ser a doer. E aqui também. É vermelho. De acordo com as leis do jogo. É vermelho. Vai em posição. Ganha a posição. Paralijado. É um lance iminente de gol. Fica cara a cara com o guarda-redes. António Nobre. Tudo bem. É um jogo pré-tecorado. Mas tem que cumprir. As leis do jogo. As leis do jogo. Sim. Mas marcando desta segunda parte a falta sobre Svedberg. O jovem. Ataque do Celta. Remata. A sair querendo a defesa. Espetacular defesa. A negar o 1-0. A equipa que ele liga. Na primeira, claro, oportunidade. Na segunda parte o Celta a fazer uso também. Da direita. Procuro. E agora o golo. Marca a equipa do Celta. Não marcou à primeira. Marca a segunda. A bola parada defensiva. Aqui com a equipa de Rafa Benitez a ganhar vantagem no marcador. Parece-me a minha equipa mais tranquila e foi vivendo neste lance do Alná. Boa bola. Boa bola. Mas... E agora se é verdade que o Alnácer defensiva... Normal. O cruzamento vai sair. Cadeciamento. O golo. 2-0. Marca. A família é o camarote. Ataque do Celta. Pode ir para o terceiro e vai. 3-0. Aumenta a vantagem a equipa do Celta de Vigo. Marca Miguel. E agora é mesmo o Miguel. Para a velocidade e atenção pode chegar ao quarto. Tira o guarda-redes. O atacante norueguês. Grande trabalho de Trandtrasen. De nada valeu o esforço do Saldita. A valente ou mesmo na valida do Alnácer. E como dizia há pouco, praticamente cada lance de ataque do Celta é o maior. Ganhou num... E é verdade. Mas convém não exagerar. E mais um. 5-0. E agora a oferta foi do guarda-redes. Nao a Falaquidi. E aproveitou para mais o gol. E para o Atrix. O Costas ao jogo. Ele agora aplaula.